Agora com vocês, os Originals do Sal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Seguro! 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 Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvi a sereia cantar e o mar quebrou na beira Eu tava na salaia, sentou barulho do mar Olhando a natureza e a sereia cantar Eu tava na sala e assistiu o barulho do mar Olhada na natureza e a pereira cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira A pereira cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Eu tava na sala e assistiu o barulho do mar Olhada na natureza e a pereira cantar Eu tava na sala e assistiu o barulho do mar Olhada na natureza e a pereira cantar Como é bonito, é uma beleza Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Como é bonito, é uma beleza Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira cantando e o mar quebrou na beira Ouvir a pereira cantar e o mar quebrou na beira Música 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 Eu tô chorando, chorando eu tô Com saudade dela, ela nunca mais voltou Eu tô chorando, chorando eu tô Com saudade dela, ela nunca mais voltou Ô meu canarinho, minha beija flor Eu quero saber onde anda meu amor Ô meu canarinho, minha beija flor Eu quero saber onde anda meu amor Eu tô chorando, chorando eu tô Com saudade dela, ela nunca mais voltou Eu tô chorando, chorando eu tô Com saudade dela, ela nunca mais voltou Eu tô chorando, chorando eu tô A literatura dele Eu tô chorando, chorando eu tô Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já 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 Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já 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 Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Tereza, cadê teu sapato? Quero ver teu sapatear Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Na dança do carimbó, é que é pra dor falar e tacar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto já já Eu vou pegar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Tchau, tchau. Me espera um pouco, vou em casa e eu volto viajar Eu vou buscar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto viajar Eu vou buscar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Tereza, cadê seu sapato? Quero ver tu sapatear Tereza, cadê seu sapato? Quero ver tu sapatear Na dança do carimbó, recepando pra lá e tacar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto viajar Me espera um pouco, vou em casa e eu volto viajar Eu vou buscar meu sapato, carimbó, eu quero dançar Música 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 Música